Oi galera, tudo bom com vocês? Mas antes de mostrar os meus aplicativos, já dá um joinha aqui pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder os próximos vídeos, também me segue nas redes sociais, certo? Vamos ver o que tem aqui dentro. Então galera, esse é o início do celular, e aqui na frente tem o Uber, Instagram, WhatsApp e Snapchat. Quando eu baixo isso aqui, tem a parte de local, lanterna, e as minhas atualizações, que aí eu sempre limpo. Indo para as aplicações, a primeira página que eu tenho é essa aqui, que é os aplicativos normais que vêm no celular. A primeira coisa é telefone, contatos, mensagens, internet, galeria, câmera, vídeo, e-mail, calculadora, relógio, meus aplicativos, meus arquivos, meus arquivos, aliás, isso aqui vem no celular, não dá pra retirar, gerenciador inteligente, já mostrei como que funciona, aqui na notas, manual do usuário, rádio, a data, gravador de voz, e mais aplicativos Microsoft, isso que não dá pra tirar. E configurações. Aqui no gerenciador inteligente, eu acho que já mostrei pra vocês, muito bom, mesmo. Bom, voltei. Nas configurações. Você nem conhece, cara, cara. É, eu tenho, tenho acesso, né, ao celular, enfim. E vou indo, sabe? Aí, sobre o dispositivo... Informações da bateria... Então, aqui é o 6.0.1, ele veio com o Android 5 e atualizou para 6.0.1. Então, esse é o Android nele. Aqui, no caso, eu quero mostrar uma coisa pra vocês bem legal. Eu venho aqui no visor. E aí, galera? É, quadro de ícones. Eu deixo ícones, ícones com fundo. Porque eles ficam arredondadinho. É, fica padrão, sabe? Quando eu, por exemplo, eu tiro... Olha só como fica meio esquisito. Olha lá. Já ficou... Já ficou um pouco estranho. Olha lá. Fica meio feião, sabe? Fica meio... Meio quadrado, meio transparente. Então, por isso que eu gosto de colocar aqui no... Aqui, ó. Quadro com ícones. Aí, eu coloco, sabe? Porque aí, ele fica bem bonitinho. Olha só. Já fica tudo padrão. Olha. Aí... Aqui também, no início... Ficava... Nessa tela, ficava um monte de coisa. Então, eu achava meio que feião. E aí, por exemplo, né... É... Fica aqui. Alguma coisa fica aqui. Aí, eu fiz isso hoje, galera. Só removi. Aí, deixei isso aqui limpo. Pra ficar bonitinho. Agora, vamos para a segunda tela. Aqui, também vem no celular. Não dá pra tirar. Maps. Essa parte aqui, galera, é meio teclado, sabe? Aqui do celular. Então, é o teclado. Tem os emojis. Então, faz... Isso aqui faz tudo parte do... Do mesmo bônus. Do mesmo aplicativo. Então, coloquei tudo junto. Aqui, a pasta do Google. Onde eu coloquei... Drive, tradutor, play música. Outras coisas vêm junto. Esse hangout. Não consigo tirar nunca. E nunca uso. Então, tem coisas assim que vêm no celular e não dá pra tirar. Aqui, eu coloquei redes sociais. Facebook, Messenger, Twitter. E Musical.ly. Que eu também quase não uso. Quer dizer, não usei, né? Usei só uma vez. Vamos fechar. Instagram, Snapchat, Whatsapp, FilmoraGo. Photo Layers, Eraser, Fontover. Uso muito. PixArt também uso bastante. Visco Can. É muito legal. Editor de fotos. Depois eu faço um outro vídeo melhor. Como que eu dito as fotos. E tchau. E yes. Facetune. Eu comprei. Ele tá aqui. Porque comprei. E ele é maravilhoso. É blend collage. Descobri recentemente. E ele é simplesmente maravilhoso. Lidl. Video collage. É pra colar foto com vídeo. Balõezinhos. Também eu gosto. O Numa é pra organizar o feed do Instagram. Na terceira galeria de aplicativos. Tem o Pistran. Pistente. Não. P-T-R-E-S-T. Gente, não sei falar isso, tá? Me perdoem. O E-H-A-T-R-T-R-E-S. Não. Para. Com isso. Por que que eu fiz isso, cara? Sai daqui logo. Ah, meu Deus. Tá. Netflix. Aqui a parte do YouTube. Eu coloco o estúdio. Live Contes. Para saber o número de inscritos e tal. YouTube. Estúdio é muito bom. Porque eu tenho acesso a analytics e tal. E é isso aí. Clue. Do mês e tal. Mirror. Colagens. Shazam. Por exemplo, eu vejo. Alguma música em vídeo e tal. E eu quero descobrir a música. O nome da música. Aí eu coloco o Shazam. O Shazam e descubro a música. Gravador de voz. Eu uso bastante. Play Memories. É da minha câmera, né? Uber. Uso muito também. Então ele tem que ficar aqui. Porque eu uso muito ele. Followers. Followers in short. Esse aqui é para ver quem me deixou de seguir. No Instagram. Blogger. Caso eu for viajar. Aí eu faço os meus posts com esse aplicativo. Baixou por causa disso. Tenho certeza que ele me será útil. Apesar que não estou utilizando agora. Chrome. É muito importante, né gente? PlayStory. Tem que ter para baixar os aplicativos. Simple. Um raro para baixar fontes. Daí eu baixo e coloco as fontes no PixArt. Aí fica bem legal. Snapseed. Não brinco a brincha de novo. Snapseed. Isso aqui eu baixei. Eu tinha ele. Daí eu tirei. Por causa do FaceTune. E eu coloquei de novo. Eu gostei das fontes dele. Eu achei muito bonitas as fontes dele. Eu achei legal. Nessa pasta. Tem o Saimera. Que eu também gosto de usar as fontes dele. As letras, sabe? Então é bem legal. Tem muita coisa legal aqui no Saimera. E no Best também eu achei muito fofinho esse aplicativo. Então eu baixei ele para testar. Vou ver qual que é desses aplicativos. Mas o Saimera eu já conhecia. Então ele é maravilhoso. Aqui. Collage. Tem o layout. Que é do Instagram mesmo. E esse Kiki Collage. Ele tem. É... Umas... Umas emojis. Assim bem legal. Eu amei ele. Esse As Screen Record. É o que eu estou gravando agora. Os meus aplicativos. Então ele está gravando aqui a tela do meu celular. Celular. CC Clean. Para limpar o celular. Na última página que é o Mundo Oi. Isso aqui fica aqui. E não sai de jeito nenhum. Então eu não sei... Eu não sei qual que é a dele. Sabe? Mas ele está aqui. Não sei porquê. Então galera. Como eu falei para vocês. Esse celular é muito bom para... Blogueira. Youtuber. Sei lá. Influência digital. Porque... Apesar que vem muita coisa nele. Assim. Jogos, por exemplo. Eu retirei. Eu consegui eliminar jogos que tinha nele. Porque realmente eu não jogo. Né galera. Então. Eu retirei jogos. Mas assim. Para youtuber. Isso aqui é muito bom. Porque você consegue ter todos os seus aplicativos. Sabe? Whatsapp. Snapchat. Instagram. Você consegue. É... Você consegue ter tudo isso que você precisa. Para editar fotos e tudo mais. Facetune. É um aplicativo grande. VSCO Camp. PicsArt. Tudo é um aplicativo grande. E você consegue. Sabe? Eu estou com o meu cartão de memória de 32GB. Mas... É... Eu coloquei alguns aplicativos nele. Mas mesmo sem esse... Esse gigabyte. Esse cartão de memória a mais. Mesmo assim eu tinha muito aplicativo. Eu tinha todos os aplicativos que eu queria. Sabe? Enfim. Eu só comprei esse... Cartão de memória de 32GB. Porque eu ia viajar. E aí eu queria fazer vlogs. E tirar um monte de foto. E aí o cartão ia ajudar. Todas as... Todas as fotos. Por exemplo. Fotos. A maioria dessas fotos aqui. Estão no meu cartão de memória. Mas... É... A maioria dessas fotos. Está no meu cartão de memória. Mas tem muitas. Também que está no... No celular. Então... Assim. Parece que não. Mas 16GB é muito bom. Então... Vale muito a pena. E esse celular custa em média de 700, 800 reais. Enfim. Vale a pena, galera. Vocês... E a minha mãe estava comentando aqui. Que mesmo com esse monte de aplicativos. Ele funciona rápido. Sabe? Por exemplo. Eu vou aqui no meu Facebook. Olha só. Ele é bem rapidinho. Aos poucos. Volto na normalidade. Então... Tipo. Ele funciona rápido. Sabe? Apesar que eu estou no meu... É... Wi-Fi. Mas assim. Ele funciona rápido. Sabe? Tipo. Eu fecho. Ele vai rapidão. Assim. Nos aplicativos. Esse mirror. Colagem. Né? Tipo. Ele funciona muito rápido. Então. É bem legal. Por causa disso. Certo, meninas? Então. Espero muito que vocês tenham gostado. E da diquinha de celular. Para youtuber. Então. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até a próxima. Fui. 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 Obrigado.